Foi muito bom o depoimento. Infelizmente, vocês me perdoem, eu não vou poder entrar em detalhes, em virtude, que é o depoimento de uma menor, de uma menor vítima, e nós não podemos detalhar. Mas foi muito bom, foi muito importante, que com certeza ajudará muito no inquérito e na futura ação penal. O que foi falado é o que vocês já tomaram conhecimento, que vocês já sabem os fatos que aconteceram. Haja vista que a situação dela é a prova cabal de todas as atrocidades que sofreu ela e sofreram todas elas.